Essas comemorações no Metal Nacional agora estão sendo bem aclamadas e bem recebidas, tocando discos na íntegra e revivendo aquele tempo muito legal de algum disco específico. Tem alguma banda ou artista que você assistiu na época e gostaria de ver essa pessoa fazendo hoje em dia esse mesmo tipo de trabalho? Ou uma banda, um artista que você não teve a chance de ver e gostaria? Hum, deixa eu pensar. Cara, eu... Ah, agora é impossível, né? É uma coisa que não vai rolar. Mas gostaria de ver o Iron Maiden, sei lá, tocando Peace of Mind, por exemplo, que é um disco que eu cresci ouvindo e tal. É o meu favorito do Iron Peace of Mind. É, esse disco é muito bom. O que mais? Cara, o Dio, né? Esse é impossível, obviamente. Mas ele tocando... Putz, sei lá. Imagina ele tocando The Last In Line inteiro. Isso aí é louco, mano. Ele vai ficar louco. Cara... Quem sabe, né? O Death Leopard tocando Pyramania. Eu acho foda. Putz, tem muita coisa, cara. Tem, sei lá... O Ozzy podia tocar o Marquette de Moon. Acho que é um disco muito bom, muito legal. Ah, tem muitos, mas acho que o primeiro seria o Maiden. O Iron Maiden tocando o Peace of Mind seria foda. Eu acho que é um disco 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 que é um